Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é misture polvilho com dois ovos e não vai mais querer pão. Faça essa receitinha sem trigo, que é uma receitinha muito, muito deliciosa. É uma receitinha que é uma excelente opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. É uma receitinha muito fácil. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então, vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receitinha, a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas dois ovos, um copo de polvilho doce, meio copo de leite, meio copo de maizena, uma colherzinha de sal, 30 ml de óleo e uma colher de fermento. Apenas isso? Não é isso, mãe? Isso mesmo! Então, vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Pessoal, começando essa receitinha, a gente pegou uma vasilha e aqui a gente vai começar colocando o quê, Sarinha? Vamos quebrar apenas dois ovos. Isso mesmo, pessoal! Então, pessoal, a gente colocou o outro ovo, agora a gente vai pegar um fuê e aqui a gente vai bater esses dois ovos, bem batidinhos, como vocês estão vendo. Lembrando que essa receitinha de forno, agora a pouco eu já coloquei o forno para ir para aquecer, em temperatura de 180 graus, a gente vai deixar essa receitinha de 20 a 25 minutos no forno. Pronto! Agora a gente vai começar a colocar os outros ingredientes. Que é um copo de polvilho doce, aos poucos, e misturar. Você vai misturando até desmanchar os gruminhos. E também a gente já vai colocar... Meio copo de leite. Qualquer leite que você preferir. Aí continua colocando o copo de polvilho, aos poucos, e misturando. E colocando os outros líquidos também, que agora a gente vai colocar... 30 ml de óleo. Isso. Vou colocar agora todo o restante do polvilho. Misturar mais um pouco, até desmanchar os gruminhos. E agora... Meio copo de maizena. Lembrando que essa receitinha você pode botar na forma que você preferir, tá pessoal? A gente vai colocar nessa que já já eu vou mostrar para vocês, mas é opcional, você pode colocar em qualquer outra que também dá super certo. Aí você mistura assim, bem misturadinho. Agora a gente vai colocar, Sarinha? Uma colherzinha de sal. O sal é a gosto. Mistura. Quando você ver que já está assim, tudo bem misturadinho, que não tem mais aqueles gruminhos, a gente vai colocar agora o último ingrediente. Que é uma colher de fermento. Misturar mais um pouco. Agora a gente vai pegar aqui a forma e já já a gente volta. Então pessoal, voltando a gente pegou uma forma, como vocês estão vendo, a gente vai usar essa forma de pão. A gente untou, você unta com manteiga ou margarina da sua preferência. E porvilhei com um pouquinho de porvilho doce, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar toda essa receitinha nessa forma. Olha pessoal. Vou levar para o forno e quando estiver pronto a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então até já pessoal. Então pessoal, voltando depois de 25 minutinhos de forno, olha como ficou. Eu esperei esfriar um pouquinho. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai desenformar e colocar no prato para mostrar o resultado final para todos vocês. Então vamos lá. Então pessoal, voltando. A gente acabou de desenformar e colocamos nesse prato. E olha como ficou. E aí, estão servidos com um cafezinho quente. É tudo de bom. Agora a gente vai tirar aqui um pedaço para mostrar para vocês. Enquanto eu corto, eu queria pedir o que sarinha. Para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nessas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Olha que lindo pessoal. E agora chegou o melhor momento que a minha mãe vai provar um pedaço e dizer o que ela achou. Pessoal, vamos lá. Tira aqui um pedaço. E aí, estão servidos. Pessoal, está uma delícia. Está com sabor de bolo de queijo aqui do Nordeste. Vocês acreditam? Muito, muito, muito delicioso. Vocês têm que fazer e sem contar o que, sarinha? Que rende bastante. É uma receitinha sem queijo, mas ficou com gosto de bolo de queijo. Sim pessoal, muito delicioso. Faça com cafezinho quente, bem docinho. É tudo de bom. Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegar nesse vídeo, que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.